Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta. Não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje estamos ao vivo de fato, porque alguns podcasts aqui a gente tem feito gravado, então o pessoal às vezes fica meio perdido, mas de fato hoje a gente está ao vivo. Então se você tiver alguma dúvida, comenta aqui no chat que a gente vai trazendo aqui para o Nishu e para o Igor comentarem. Como vocês viram no título, a gente vai fazer acho que hoje o primeiro overview dos resultados do quarto tri, saiu bastante já, óbvio que vai continuar saindo, especialmente ali pós-carnaval, tem muita coisa para sair ainda. Mas de especial que a gente decidiu trazer aqui, bancos no final do dia, seguradoras, que já saiu bastante e o Igor também vai comentar um pouquinho das empresas dele, especialmente o WEG, o pessoal sempre tem ali a curiosidade. Para vocês, enfim, apresentar, estamos aqui com o Igor. Boa noite, boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. Os resultados que saíram aqui principalmente das minhas coberturas foram WEG, JSL Vamos e AERES. Então quatro empresas reportando aí dentro do universo de 11 coberturas. Deixa eu comentar um pouquinho também, acho que é legal comentar das expectativas para 23, tem algumas empresas que ainda vão reportar, a gente também pode passar pelas expectativas. Gostaria também de abrir o espaço aqui para falar um pouquinho sobre o setor aéreo, né? Ainda mais com esse negócio de azul aí. Muita gente preocupada com o risco de insolvência aí das companhias, principalmente dado o nível de alavancagem, tudo está acontecendo no setor, então a gente fala aí durante isso ao longo do programa. Show de bola. Estamos aqui com o Nishu também, tudo certo? Tudo certo, boa noite pessoal. Vim falar aqui um pouquinho de bancos, seguradoras e afins, né? Então seria Cielo, Cartões, B3 se reportou ontem, enfim. A gente pode falar de um pouquinho de tudo. Boa, show de bola. Vocês querem começar por onde? Ah, eu gosto dos bancos, né? Mas vocês que sabem. Uma coisa como a gente já havia falando... Assume, Nishu, o melhor foi Banco do Brasil, antes da gente começar. Foi mesmo. Foi um trimestre que a gente teve que separar o joio do trigo, né? Então, muitos bons, resultados muito bons e muito ruins, né? E ainda com agravantes de americanas. Então, vou falar um pouquinho do setor, tá? O setor está passando por uma piora na inadimplência, ou seja, tem mais provisão que pesa no balanço. E provisão é um item muito pesado no custo dos bancos. Então, como é muito cíclico, né? Essa coisa de provisionar e não provisionar, você acaba impactando muito a rentabilidade dos bancos nesses ciclos. Então, você tem que separar os bancos que estavam com uma... Todos pioraram. Enfim, isso não tem jeito. Todos pioraram a parte de inadimplência. Agora, uns são mais expostos à parte de pessoa física, outros menos. Então, você tem que olhar a carteira, ver quem está mais exposto aos segmentos de maior impacto. E, olhando as receitas, separar quem estava redeando e quem não estava redeando para a alta da Selic. Então, bancos que estavam com o rede muito ativo, passaram melhor. Outros que não estavam tão ativos, que estavam com o freio de mão destravado, sofrendo nessa subida da Selic. Por quê? Porque os bancos ganham dinheiro com juros, mas a Selic impacta muito o funding, o custo de captação. O que o banco faz? O banco pega emprestado de um lado e empresta do outro. Então, os depósitos, essa parte é o funding dele, onde ele captura o dinheiro para emprestar do outro lado e ganha nesse spread. Então, os bancos que não estavam esperando esse aumento da Selic, acabaram comprimindo esses spread deles. Então, falando de maneira geral, resultados muito bons. Então, Itaú e Banco do Brasil. Banco do Brasil com ROE de 22, maior lucro do setor, por incrível que pareça. Impressionante. A maior rentabilidade também do setor. Em 2018, o ROE de Banco do Brasil era quanto? Em 2018, antes da crise, uns 13 por aí. Ele veio numa toada de melhora de rentabilidade e a gente já esperava isso, mas a consolidação dessa melhora foi esse ano. Então, acho que esse ano foi um ano que marcou muito isso, porque os outros estavam piorando, os outros privados, Santander e Bradesco. Então, Itaú e Banco do Brasil com bons resultados. Itaú, mesmo com a provisão de 100% de americanas, que estava exposto ali e tal, apresentou um retorno sobre o patrimônio de 19. Então, não é só olhar o lucro absoluto, você tem que olhar a rentabilidade do banco sobre o patrimônio dele. Porque o patrimônio você tem que pensar como se fosse um caixa dele, o dinheiro próprio dele. Então, ele soube usar bem esse dinheiro para rentabilizar o portfólio dele. E, do outro lado, você teve Bradesco com retorno sobre patrimônio de 4% e Santander, não me lembro muito bem, mas em torno de 10%. Foi baixo. Então, isso que marcou muito os bancos nesse trimestre. Olhando para frente, eu acho ainda que Santander e, principalmente, Bradesco, vão ter anos difíceis ainda, absorvendo muito essa parte de aumento de provisão. São bancos que estão expostos à pessoa física, mais expostos que os outros, 60% do portfólio, no caso de Santander, 50 e poucos por cento, no caso de Bradesco. Então, tem um portfólio mais concentrado à pessoa física, onde foi que aumentou a inadimplência, principalmente na baixa renda. E, fora isso, como ainda não redearam, esse cenário de juros mais alto, ainda impacta eles esse ano. Então, a tesouraria deles vai vir fraca esse ano de novo, porque a curva, a gente sabe que deu uma aumentada ao longo desse período eleitoral, barra, primeiros meses do novo governo. Então, a tendência é ter uma tesouraria fraca esse ano também. Quanto que roda o custo de funding desses principais bancos? Você tem uns 80% mais ou menos? É, por aí. É até um pouquinho mais. Vai depender muito do período que você está analisando. E, por outro lado, olhando pelos guidances aí, o melhor guidance para 2023, eu diria que seria do Itaú, está com um crescimento de lucro em torno de 16%, um ROE de 21%, tal, etc. E Banco do Brasil, com retorno de seu patrimônio em torno de 20%, e um crescimento de lucro de 10%. Então, acho que esses dois estão muito bem posicionados para 2023. A única coisa, sim, é que Banco do Brasil está mais barato. Está bem mais barato. Então, para quem gosta de comprar coisas baratas, tal, etc., com o Ildium um pouco maior, dividendo de Ildium um pouco maior, Banco do Brasil, só que tem esses riscos políticos que eu acho que foram mitigados pela escolha do novo management, que são todos de carreira, quase todos. Vai ter um ou outro que é meio que indicação política. E isso diminui muito o risco de ingerência. E mesmo porque o risco de ingerência demora muito para servir nos balanços. Então, a gente tem que olhar muito as políticas de promoção, de vendas, etc., de crescimento de carteira, se está muito agressivo ou não, para tentar inferir se daqui a dois, três, quatro anos vai impactar o balanço. Mas você... É óbvio que não tem como a gente saber, mas você acha que essa questão de risco político é alta ou baixa? Nesse momento, eu acho que é mais baixa. Você vê pelo tom da presidente Tassiana, o speech dela, a escolha do grupo de vice-presidentes, eu acho que é um pouco menor do que o pessoal esperava. O próprio guidance de crescimento de crédito foi um guidance ok, um pouquinho acima do mercado, acho que o mercado está esperando o crescimento de crédito em torno de nove. A indústria toda estava com em torno de dez, mas porque eles têm um componente de agronegócio muito forte ainda, que cresce com um ritmo maior. Mas, então, assim, eu acho que, no geral, hoje em dia, eu acho mais difícil fazer alguma besteira no Banco Brasil. Igual antigamente. É, o mecanismo mais... Que vai ser usado para promover crédito, acho que vai ser o BNDES e a Caixa. Eu queria até puxar também, porque a gente teve resultado de BMG e Banrisul também, que são bancos menores, óbvio, a rentabilidade também menor, só que uma coisa que chama muita atenção, especialmente do investidor, pessoa física, é o yield dividendo muito alto, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque acho que o pessoal, às vezes, fica meio cego, fala, pô, o yield é muito alto, eu vou comprar. Mas acho que algumas outras coisas para olhar é a questão, primeiro, da rentabilidade dos bancos, como que é historicamente, como vai ser o futuro, e também essa questão da inadimplência, das provisões e tudo mais. É, o yield é alto porque o preço é baixo, né? O preço é baixo, né? É só por isso, né? Paga um caminhão, porque é alto... Mas o BNDES até que é alto de banco. O BMG é alto... De BMG, isso. O BMG, sim, olhando para frente, em torno de 90%, mas é porque o lucro está muito deprimido. E os bancos agora estão numa política de otimizar o JCP. Então, como o valor patrimonial onde você calcula o JCP é alto, eles têm mais capacidade de pagar JCP. Essa capacidade maior dá benefício do imposto. Então, a alíquota de imposto deles é menor, portanto, eles querem usar mais o JCP. No caso de BMG, a gente está falando de um yield em torno de 16 para 2023, aos preços de hoje, e Banrisul em torno de 13%. Em termos de dinâmica de lucro, resultado, etc., eu prefiro o Banrisul. Eu acho que o Banrisul vai ter uma dinâmica melhor de resultado. Você vê pelo quarto tri, já veio bem melhor, 250 milhões de lucro. Dá um ROI de quase 10%, próximo ali, 10%, 11%. E o ano que vem, o guidance deles é um ROI de 11, se eu não me engano, de 11 a 15. Então, vai ter crescimento de lucro, melhora de rentabilidade. A gente está um pouco mais cético, a gente está com 10%, mas eu acho que a gente consegue melhorar se ele for entregando resultado no primeiro, segundo tri. A gente vai olhar com cuidado para fazer revisão de lucro. Mas vai ter aumento de lucro, eu acho, na nossa visão. O BMG, assim como o Banrisul, sofreram muito com a subida da Selic. Um, porque eles não rendiam a receita tanto. Dois, é porque parte da carteira, grande parte da carteira deles é consignado. Consignado, se você for pensar bem, a taxa do consignado é meio que fixa, certo? Você empresta um certo valor fixo. E do outro lado, seu passivo é Selic. Então, quando a Selic sobe, o seu spread cai da carteira toda. Então, você sofre muito a receita. Então, os dois sofreram. E agora, como a Selic já deu uma fletada ali, eu acho que, enfim, pode até subir, mas, enfim, a tendência é de queda até o final do ano. Mas depende muito dessa parte política, etc. Então, eu acho que, assim, nesse cenário de Selic um pouco mais calma, ali, flete a 13,35, a tendência é você ter menos ruído ali na receita. E com a carteira crescendo, enfim, é capaz de, realmente, eles crescerem a parte de receita financeira de juros, tá? Eles tinham alguma exposição de americanas, não? Nem os dois, é. Nem os dois, é. Então, pelo menos, é desse lado bom, né? São menores, tal, certo? Não tinham. O Banho Sul, inclusive, soltou um fato relevante falando que não tinha exposição. E a questão de privatização de Banho Sul, você acha que é totalmente... Eu acho que é difícil, né? Ele já... Ele já falou, né? Já falou, né? Foi bem vocal em relação ao Eduardo Leite, já falou, o governador. Apesar dele ter todos os instrumentos para fazer a privatização. Acho que o Banho Sul, como é um ícone lá da região... Cultura, né? Regional. Rio Grandense. O Gaúcho é muito bairrista, né? Nesse sentido. Então, acho que vai ser difícil dele ter apoio popular, como ele foi reeleito. E prometendo não privatizar. Ele foi reeleito sem ser reeleito. Isso. É um caso único. Mas eu acho difícil nesse momento. Sim. Porque um banco... Você imagina assim, por que valeria mais privatizar? Se você botar as agências, todo o sistema, toda a parte comercial do Banho Sul em outro banco, por exemplo, no Itaú, vamos dizer assim, é só tirar todo o back-office, jogar o sistema do Itaú e ter os pontos de venda do Banho Sul. Então, você vai cortar muito custo. Então, o banco que hoje roda com ROE abaixo de 10%, poderia rodar com ROE, sei lá, de 20%. Por isso que vale mais você privatizar essa unidade. A rentabilidade. Esse gap. Você não precisa de tanto back-office, tanto suporte, sistemas, tal, etc. Porque você já tem tudo isso feito no bancão, no Itaú, por exemplo. Você pode aproveitar os clientes e os pontos de venda. Exato. Ô, Nishu, posso até te puxar um gancho também para falar de BBSEG, já que acabou falando de... Segurador. Quem está falando de, enfim, Banco do Brasil, enfim, Banco Sul em geral. Uma das... Eu acho, tá? Posso ter errado, mas acho que uma das perspectivas, assim, para BBSEG durante 2023 é que ela meio que jogue bem nos dois lados, tanto operacional quanto financeiro também por conta da Selic continuar alta e até ser tendência mais de alta. E aí, isso deve trazer um bom resultado, né? O que você vê nesse sentido? Seguradoras vieram com bons resultados, tanto a Porto Seguro como BBSEG, a gente não cobra, eu não cheguei a olhar de perto. IRB ainda não divulgou. IRB não divulgou, mas vem com prejuízo, porque eles já soltaram dois meses, está acumulando já menos 42 milhões. A tendência é que em dezembro seja meio que de lado ali. Então, a gente espera um prejuízo para o trimestre. É meio que já dado, né? Eu acho que a história de IRB vai ser mais para 2023, se conseguir melhorar a subscrição. Então, IRB é um caso à parte, a gente vai tratar à parte, mas, assim, seguradores em geral, momento bom, uma volta da parte operacional, conseguiram colocar preço ao longo da pandemia, porque, enfim, há um aumento de preço, melhora a subscrição, só que demorou muito, por exemplo, a Porto. A gente viu a Porto só se beneficiar disso agora, né? A questão do alto também, que deu uma melhorada, mas já parece que está patinando de novo, né? É, o alto melhorou bastante, a subscrição. Então, o sinistro caiu em relação à receita, né? Porque eles aumentaram muito a receita. Então, você está falando de crescimento de 30% de prêmios. E isso por conta de reprecificação, né? A maior parte é a reprecificação. A maior parte é a reprecificação. Eles aumentaram o preço para chegar num nível ótimo de rentabilidade, dado que os sinistros estavam vindo muito caros por conta da inflação de altos. De alto, né? De alto e alto peças. Se for pegar o representativo percentual, acho que sempre ronda ali os 4% ou 5% do valor do carro. Como o valor do carro disparou, ele assumiu para ele... Eu acho que hoje está acima de 4% ou 5%. É, a questão de carro é até complicada. A gente acabou de ver recentemente... A dicotomia do carro era a seguinte, você tinha um carro zero sendo mais barato que um carro semi-novo, por conta da falta de veículos, e a tabela FIP para Porto foi precificada no final do ano passado. Então, qualquer melhora nessa tabela FIP ou queda da tabela FIP... Ela só vai se sentir no ano seguinte. Não, ela vai se beneficiar nos sinistros, na hora, entendeu? Porque ele precificou toda a carteira dele... No final do ano passado. No final do ano passado. Sim, entendi. É, de fato, assim, o movimento que aconteceu antes, então é porque provavelmente ela já tinha precificado os seguros, aí o preço do semi-novo disparou, e ela não conseguiu reajustar os contratos. Não, é que tem um... Então, os novos contratos que vão entrando vão vindo... Demora um tempo, porque assim, a apropriação das receitas é um dozeavos por mês, certo? Então, você paga hoje, front, e você vai se apropriando da receita à medida que o tempo passa. Então, é um dozeavos cada mês que passa. Então, é o que ele chama de encaixe, né? Então, as novas safras estão encaixadas, as velhas safras ainda estão perdendo dinheiro. Entendi. Então, à medida que você vai substituindo as novas pelas velhas... Vai renovando. Só que isso demora o quê? Nove meses? Pelo menos 12 meses, né? É nove meses para você vir na carteira, assim... Então, dezembro, ele começou a aumentar preço no final de 2021, começo de 2022, mas foi devagar. Você vai aumentando devagar, vagarosamente. Você vai limpando a carteira. E aí, foi mais forte no comecinho de 2022 e a gente viu no quarto tri explodindo uma rentabilidade muito melhor, né? Ele rodou com ROE de 20 no último trimestre, que foi um ROE muito bom para... Um retorno do seu patrimônio muito bom para a seguradora que estava rodando com ROE, pô, no primeiro tri, muito baixo, né? Porto é uma empresa que... É até um gancho, né? Está muito exposta essa questão do auto. Eu lembrei de Santander. Santander é um dos bancos que mais também está exposto ao financiamento de autos, né? E a gente viu, pelo menos aí na dimplência, em autos subindo muito. A gente acompanha de perto por conta da oferta de veículos no varejo, para, enfim, quem impacta diretamente as montadoras, elas acabam tendo até maiores descontos quando isso acontece. A inadimplência, assim, subiu muito nos últimos dois tris. Então, acho que também esse ROE super baixo de Santander, obviamente, tem todos os one-offs ali, a questão de não estar redeado, que você comentou. Mas acho que essa questão do auto também pesou um pouco, né? É, pode ser, pode ser. Eles não abrem auto especificamente a inadimplência. É, eu sei disso, que eles estão muito expostos, porque eles são donos da WebMotors. Sim. É, sempre que ele tenha lá... Todo lead gerado, ou todo financiamento gerado... Eles têm bons ecossistemas de varejo, né? Então, WebMotors, eles têm uma outra de consignado, enfim. Eles têm bons... Eles criaram bons ecossistemas. Então, a gente teve com o presidente lá, o Mário Leão, o presidente deles. Agora, o próximo passo é unificar todos os ecossistemas... Para se conversarem, né? Para se conversarem, CRM integrado, tal, etc. Para se começarem a ofertar coisas mais integradas para o público certo, na hora certa, para o produto certo, entendeu? Até um insight aqui de bastidor. A gente conversando com o analista de dados nosso aqui, a gente falou sobre isso, né? Em relação aos bancos, qual desses bancos estava mais avançado na questão dos dados? Ele falou Itaú, né? Itaú estava, assim, 10 anos na frente do... Sei lá, de Banco do Brasil e Santander, etc. Banco do Brasil, né? Que o Itaú começou lá atrás, que é justamente isso que ele está falando. Essa integração dos sistemas de comunicação. Saber o que o teu cliente busca, qual é o tipo de investimento que ele gosta, ou qual o tipo de produto que ele consome, qual ele está apto a consumir. É super interessante isso, né? Nas seguradoras, qual que é a sua preferência, assim, para 2023? Assim, é uma questão de risco retorno, né? Assim, eu acho que, assim, Porto Seguro tem mais risco. A gente já se machucou com esse call de Porto, que a gente pensava que essa volta seria em 2022. Essa volta está sendo em 2020... Final de 2022, 2023. Mas eu acho que tem mais para se capturar ali. Então, a gente está pensando que o lucro quase que dobra. É como o 4TV é muito forte, então a gente não vai dobrar mais, mas quase que dobra ano a ano. Então, você tem mais um risco retorno. É uma empresa privada. Eu acho que, para o longo prazo, faz mais sentido o Porto. A Bebe Segue é grande já. Então, não vai ser aquela coisa que vai dobrar de receita, de lucro, etc. Se você fazer uma correlação entre crescimento de lucro e performance da ação, você vai ver que tem uma correlação gigantesca. Como vai ser? Como as nossas projeções são de crescimento de lucro em 2023, eu acredito que ande também. Então, a gente está falando de um crescimento de 20%. Vai andar menos que 2023? Provavelmente, sim. Porque em 2023 tem um crescimento de lucro de uns 50%. E andou 70%, porque estava bem descontado antes. Só que surpreendeu muito ao longo do ano. Então, a gente foi revisando, os análises foram revisando para cima a projeção de lucro, porque ele foi entregando. O primeiro tempo foi mais fraco, porque teve uma exposição muito grande ao agro, que teve quebra de safra em 2022, no comecinho. Então, dois trimestres apanhando ali. Então, por isso que a gente acha que o operacional dele vai vir melhor, porque não vai ter quebra de safra, provavelmente, esse ano. Então, o operacional com uma queda de sinistralidade, melhora de lucro no operacional e no financeiro, com a Selic altíssima agora, ele vai continuar entregando. Então, por isso que a gente acha que esse ano é um ano ainda muito bom para a BB SEG. E dividendo deve vir forte também, porque eles têm um payout altíssimo e se esse lucro subir muito... O payout deles sempre foi entre 80% a 90%. Eles estão voltando para esse patamar. Caiu um pouquinho para 70% quando eles tiveram que fazer um aporte de capital na empresa de previdência. Por que eles tiveram que fazer isso? Não é porque consome caixa, é porque eles têm um passivo lá, que é um produto antigo que eles não oferecem mais, que é o tradicional, que é a IPCA mais 6. IPCA mais 6? Hoje a gente fala que está ok, mas imagine quando o juros estava a 2%, né? Era difícil de bater, né? Então, eles tiveram que fazer um aporte e foi feito não com aumento de capital que diluiria o minoritário, mas sim com o próprio capital dele. Então, por isso que eles pagaram menos dividendos. Eu acho que foi legal, foi uma boa iniciativa de fazer com o próprio capital da empresa, né? Da holding. E agora, olhando para frente, vai ficar nesses... Vai voltar a 80%, 90% de payout. Ótimo. E, assim... A gente está falando de dividend yield, Didi, vai aqui na minha colinha. Fala perto do mic. BB SEG... Deve ser uns 8 e pouco, eu chutaria isso. 9. 9%. E quanto tem de ROE, BB SEG? É o ROE, a gente não olha muito ROE porque é muita gigante. A corretora, o ROE é infinito, entendeu? A corretora não precisa de capital para crescer e gera muita receita. 40% do lucro vem da corretora. Entendi. Porque não tem quase nada de... Não tem necessidade de capital para crescer. Usa o balcão do Banco do Brasil, eles estão tentando diversificar isso. Então, estão crescendo, cresceram bem até, inclusive foi uma surpresa positiva. Estão crescendo através das cooperativas. Estão crescendo fora do balcão do Banco do Brasil. Isso é importantíssimo porque, de tempos em tempos, ele tem que renegociar esse balcão do Banco do Brasil. Ele paga dinheiro. Quanto menos dependente do balcão do Banco do Brasil, melhor para ele. Nessa renegociação. Você não cobre o Wizz, né? Não. Não. É que o Wizz não é segurador em si, né? É uma corretora. É uma corretora. Mas tem um pouco dessa dinâmica também, né? Pelo menos a dinâmica que eles tinham antigamente era com a caixa. Sim. E aí perdeu. Quebrou, né? Quebrou. E aí agora trocou a diretoria de Wizz. É uma boa murmura, mas você não cobre, enfim. Então, tudo bem. Fica para a próxima. Ó, antes de passar para o Igor, sabe quem mandou um abraço para você? O Rômulo, pô. Rômulo! Falou. Grande Nishio. Grande Rômulo. Valeu aí, Rômulo. Tamo junto. Nosso podcast? É, tá assistindo. Tá com saudade. Tá com saudade da gente? Vem pra cá. Volta, né? Falar de gol e... Movida, movida. Movida. Tá sofrendo, coitado. Você quer falar de WEG primeiro? Posso falar. A WEG soltou os resultados da manhã de ontem. Manhã de ontem. Os resultados muito fortes. A WEG, a gente até trouxe isso na nossa prévia, tá? A gente visitou a fábrica lá durante o Investor Day. E, assim, conversando com o pessoal de operações, a fábrica estava no nível de capacidade que eles não viam desde 2017, assim, em termos de ocupação, tá? Que tinha sido uma época muito boa para exportação. Então, isso, depois de expansões e expansões, tá? Então, nível de investimento grande e, mesmo assim, a capacidade da fábrica ociosa estava muito baixa. Então, isso puxado, principalmente, pelos segmentos de óleo e gás, papel celuloso e saneamento lá fora do Brasil, tá? Então, projetos grandes de motores eletroeletrônicos industriais, que é o que a gente chama aqui, que são aqueles motores gigantescos, é de grande porte, geralmente usa em plataforma para... plataforma de extração de petróleo ou, por exemplo, plantas de dessalinização, coisas desse tipo, tá? Então, de fato, o mercado de petróleo, durante muito tempo, ficou sem investimentos e o que a gente tem visto agora é isso retomando e é muito positivo para a WEG. Acaba sendo um player que surfa bem esse movimento, tá? Principalmente o movimento de alta da comodidade, especialmente o petróleo. Então, assim, muito bom. Em termos de exportação, foi muito bom. A gente tem monitorado os dados do COMEX, que são divulgados aqui pelo Brasil, pela receitação receita federal, e o volume financeiro de exportação, e aí na categoria a gente olha máquinas e equipamentos eletrônicos industriais, a gente já tinha visto que ia ser muito bom, um volume muito bom, embora o dólar tenha ficado flat no trimestre. Então, o volume era muito bom. Então, assim, a nossa expectativa já era de um volume alto. O resultado veio completamente em linha com o que a gente tinha, tá? O crescimento do trimestre, quando o trimestre foi ínfimo, a gente está falando de 0,9% crescimento no top line. O bottom line cresceu porque ele conseguiu reduzir algumas despesas, principalmente gerenciais, tá? Então, na hora que a gente vai olhar despesas gerais e administrativas, ele conseguiu reduzir em alguns pontos de porcentagem. Mas ele também teve um não recorrente ali, referente à diminuição da alíquota efetiva por conta de uma maior exposição ao mercado externo, uma maior exposição a exportações. Então, como o mercado europeu e o mercado americano se fortaleceram dentro da receita, a receita de exportação começou a representar mais dentro do total e acabou reduzindo a alíquota. Eles também tiveram um crédito de imposto diferido, mas que foi pouco. Mas isso ajudou bastante a fazer a alíquota cair. Então, acabou trazendo um crescimento de lucro maior do que no trimestre anterior. Geração de caixa boa? Geração de caixa excelente, mas aí está relacionado mais. Obviamente, o resultado é muito forte. A gente está falando de mais de 1,100 bi de lucro no trimestre. É um resultado muito forte. E, obviamente, o resultado muito forte ajuda, mas o que contribuiu muito para a geração de caixa foi a redução da conta estoques. A gente já tinha observado, só para contextualizar o que aconteceu, durante o período de pandemia e o pós-pandêmico, onde a gente tinha a situação na China apertando, todo aquele problema de cadeia de suprimentos, a WEG teve uma estratégia que eles consideraram como a mais assertiva que eles já tiveram nos últimos 10 anos. Eles começaram a estocar muito material. Então, tanto placa solar, quanto cobre, enfim, aumentaram muito o nível de estoque para conseguir entregar para o cliente e ter os produtos disponíveis à pronta entrega. Essa foi uma estratégia interessante. Eles inflaram e queimaram caixa durante esse período, que era, entre aspas, arriscado, que era um período de incerteza, mas isso ajudou eles a acessarem novos clientes. Não é à toa que, quando a gente vai olhar para a operação na Europa, a receita cresceu muito. Então, foi uma estratégia assertiva. Agora, a gente viu o processo de normalização. O frete voltou a ceder por conta da redução da atividade global, mas o frete voltou a ceder. O preço de matéria-prima também voltou a cair. Então, eles conseguiram normalizar, diminuir muito a conta estoque. Isso ajudou bastante em termos de geração de caixa. Porque eles não precisaram comprar tanta matéria-prima, venderam os produtos talvez inacabados ou botaram as matérias-primas em confecção e entregaram. Isso trouxe um volume de geração de caixa muito forte. A gente está falando de quase um bi de caixa. Então, basicamente, o que ele teve de lucro ali, ele gerou de caixa. Ele teve 920 milhões de geração de caixa no trimestre. No ano, isso representa 31% da geração de caixa dele no ano. Então, mais do que seria normal, se a gente faz a geração de caixa dividida por 4, a gente está falando de 25%. 31% só no quarto trimestre. Então, foi muito bom. E, assim, setores eólicos, está muito bem no Brasil. O eólico da WEG é muito reloginho. Eles têm uma capacidade produtiva, já têm um volume contratado de entregas interessante. Então, eles trabalham ali com 8 máquinas por mês. É mais ou menos essa conta que a gente tem aqui. Que é a capacidade produtiva deles. E é o que eles entregam. No solar, a gente ainda tem um volume muito forte. A gente teve a mudança da regulamentação da isenção fiscal para quem instalasse parques ou placas solares até dia 6 de janeiro. A gente teve o fim dessa isenção. Mas quem tivesse o projeto homologado até o dia 6, acho que você já conversou com o pessoal da Energy aqui, ainda tinha o direito de absorver essa isenção. Então, muitos projetos foram assinados nesse período aí entre o final do ano passado e o começo desse ano. Então, tem muito projeto que foi homologado. E isso vai trazer um volume até, pelo menos, é o final do primeiro semestre para eles de instalação. Então, não é uma queda muito abrupta. Então, também, indo muito bem. A fábrica de transformadores na América do Norte, que eles ampliaram nos últimos dois ou três anos, México e Estados Unidos, investiram pesado lá por conta, justamente, desse plano do Biden de incentivar a geração de energia renovável. Isso, naturalmente, gera uma necessidade de você ampliar seu grid. Então, você precisa de estações de transformação, subestações, transformadores. Isso também gerou uma receita muito relevante para eles lá no mercado americano. Então, assim, um trimestre muito forte. Um ROIC de 29%. Uma indústria excelente. A gente está falando... Se a gente for pegar os outros pares do setor, a gente está falando ROIC aqui de 16%, 17%, 20%. Então, o ROIC é excelente. A gente sempre tem boas expectativas. O resultado veio em linha, mas já era um resultado muito forte. Uma pena que não paga... Pena não, né? Porque a empresa acaba depois gerando mais resultado. Mas o WEG não costuma pagar tanto dividendo assim. Apesar de poder, né? Porque tem uma geração de caixa muito forte. Então, na verdade, o payout dela, historicamente, é uns 55% de payout. Não é tão baixo. Não é tão baixo. O grande problema é que o múltiplo dela é muito alto. Então, você tem um preço-lucro de 35 vezes, o market cap fica muito grande e aí o dividend yield... Exato. É a única large cap nesse mundo. 160 bilhões. O Brasil nunca foi muito forte em industrials, né? Nessa parte industrial, mas a WEG realmente é um caso totalmente à parte a ser estudado profundamente, porque... É uma ótima empresa, cara. Eu tenho. É, até uma coisa que eu costumo falar e, assim, geralmente quando me perguntam... Como é que é? Eu já fui. Você também já foi. É totalmente integrada, né? A parte de montagem. Eles importam a matéria-prima e fazem todo o processamento lá. Tudo verticalizado. Exatamente. Eles têm a fábrica de fios lá, de cobre, né? Já que o motor elétrico, assim, dos últimos 15 anos pra cá, ele é o mesmo. Ele só muda a performance, porque você vai tirando alguns componentes de dentro do motor que não precisavam estar dentro do motor, você vai colocando pra fora. Aí você tem menos perda de calor, enfim, você consegue melhorar a performance do motor. Então você traz os inversores pra fora e tudo mais. Mas o que acontece? Essa estrutura verticalizada que o Nishio falou, tanto estamparia eles têm própria. A parte de produção de fios de cobre, própria. Então isso ajuda também na estrutura de custo. Mas uma coisa que é muito legal, que eu acho que, na minha opinião, é o que faz o diferencial da WEG, é que, assim, a cultura de formação de talentos deles é incrível, assim. Aí eles têm a escolinha da WEG lá, que muitos dos diretores que hoje trabalham na empresa são os diretores globais, se formaram, estudaram na escolinha da WEG. Então há 25, 30 anos na empresa. Então isso faz uma diferença. Assim, do ponto de vista de projeção de carreira, você retém talentos, né? Que eu acho que é um dos grandes diferenciais. Então, na minha opinião, assim, eu acho que é um dos segredos que faz ela se diferenciar. O Sul sempre foi forte nessa parte da indústria, né? Ali, do lado de Jaraguá, tem Caxias, que a gente tem... Mas é, o Proguerdau é do Sul, enfim, todas as empresas de... Sim, industriais, Marco Polo é de lá, enfim. Marco Polo, Randon, Frasli, Tupi, é tudo ali em região Sul, é. É um polo industrial... É os imigrantes, né, europeus que trouxeram essa cultura. Taurus é do Sul? Taurus é do Sul. Taurus é do Sul, só. Taurus é Porto Alegre. Tá melhorando agora, pô. Fábrica em Porto Alegre. Mas é, é, fábrica em Porto Alegre. Você não tem cobertura de Taurus, né? Não, eles têm uma fábrica também nos Estados Unidos, eu não me lembro da cidade. Não sei se é no Texas. Me foge na memória, mas tem nos Estados Unidos também. Tem uma fábrica nos Estados Unidos, que inclusive eles gastaram zero para construir. Foi o governo do estado lá que deu a fábrica para eles. Mas enfim, acho que de WEG é isso. De Randon, é de Randon, a Diaéris, que divulgou o resultado, também está relacionado ao segmento de renováveis, e eu vou ser um pouco mais breve aqui, o resultado foi mais um resultado ruim, tá? Assim, a expectativa agora, na verdade, é que, pelo que a gente tem conversado, o primeiro tri já vem muito melhor, tá? Deu prejuízo, né? Deu prejuízo, prejuízo mais uma vez, prejuízo praticamente todos os trimestres do ano, os três últimos prejuízos, só deu lucro no primeiro. E assim, a expectativa é de que melhore, tá? O ano tende a ser muito melhor em 2023. Muita coisa ficou engargalada por conta, justamente, de inflação. Tanto de frete, que é uma das coisas que atrapalha o setor, mas também, principalmente, de matéria-prima. Então, o operador do parque, ele pausou os novos projetos. Então, não saíram novos projetos de energia eólica, porque, uma vez que o custo sobe muito, ela para de ser competitiva em relação a outros meios de geração de energia, né? Por exemplo, o eólico, até o hídrico, enfim. Então, deu uma segurada na cadeia. A gente não via novos projetos, a gente fala, a gente monitora os PPAs, né? Que são os acordos de compra e venda de energia. A gente não via isso saindo, estava parado mesmo. E agora a gente já começou a ver com o novo volume de precificação. Então, 23, aparentemente, deve ser um ano melhor. Ela entregou agora aproximadamente 600 MB de capacidade instalada, né? Capacidade adicionada, que é o que a gente olha. Então, as PPAs que ela entregou devem gerar para os geradores 600 e poucos MB de capacidade instalada. Então, a nossa expectativa é que agora, no primeiro trilho, ela entrega algo perto de 1 GB. Então, é um crescimento bem significativo. Quase dobra, né? A gente está falando de... É alavancada? Ela está hoje com 2,8 vezes de dívida líquida EBITDA. Assim, o que deve acontecer agora é que... Que não ajudou a diminuir a alavancagem, porque o resultado não foi bom. O EBITDA foi muito ruim. Tem alguns efeitos um pouco técnicos, porque acontece. E é monoproduto, né? Esse também é um problema. Esse é o principal problema, na minha visão. Que é ser monoproduto, né? Embora tenha muito market share, mas é monoproduto. Só advogado de diabo. É, não, mas está certo. É um dos problemas, até. O que a empresa diz que procura algumas outras coisas. Inclusive, o CFO que assume agora... É muito dependendo do ciclo de investimento em... Sim, eles estão tentando diversificar. Trouxeram de volta a família. Mas para que produto? Eles não falam, mas a suspeita que a gente tem é que sejam... A gente não sabe, tá? Mas a ideia é que sejam a parte de autopeças de transporte. Então fazer, tipo, painéis que são feitos de fibra, de vidro. Ou componentes que a gente chama de... Me fujiu o nome agora. Mas é materiais que usam resina e fibra. E autopeças. Ou até a própria parte de transporte de gases. Que você consegue fazer um tonel de transporte de gás com esses... Então eles estão de ouro nesses mercados, tá? E aí, falando do EBITDA. O EBITDA foi impactado, é um pouco mais técnico, negativamente. E ajudou a alavancagem subir no ano. Por que que acontece? Eles tiveram um problema em um dos clientes deles. Que é a Siemens Games, em um dos projetos. Esse projeto, ele gerou um consumo de material. Então você elevou a tua conta de... O COGS. Você eleva o COGS. Mas você não gera receita. Por quê? Porque ele não está sendo entregue por conta do problema. Então o que acontece? A empresa se comprometeu a pagar. A arcar com os prejuízos, enfim. Porque o projeto deveria ter sido entregue na metade do ano. E não foi. Então ela se comprometeu a pagar. Só que isso entrou como resultado financeiro. Então, porque entra como um efeito não recorrente. Do reconhecimento de receitas. Enfim, entra lá como um não recorrente dentro do resultado financeiro. Então você tira da linha do operacional. Então é um problema. Porque na hora que você vai olhar a alavancagem, a métrica é o operacional. Não, mas por exemplo, o EBITDA então não foi impactado nesse caso, né? É. Assim, o EBITDA não é impactado, mas... Talvez pela receita, menos receita. Isso, você tem menos receita e aí você tem um desconto, né? Porque ele não passa da receita. Ele depois, ele está no resultado financeiro. Como positivo. O custo. Não, como positivo no resultado financeiro. Ele reconhece como... Quando a receita vier, vai ser na... Exato. Exatamente. E aí foi isso. Então você acabou diminuindo a métrica do EBITDA. Porque você tem essa diminuição na receita. E aí ajuda a subir a alavancagem. Mas em termos de dívida, ela manteve o cronograma de dívida, não captou quase nada. A expectativa é agora que com a melhora no primeiro semestre, a alavancagem tenda a cair. Mas mesmo assim, né? Para uma empresa que gera um EBITDA baixo, você ter 2,8 de alavancagem no cenário de Selic a 3,75 machuca bastante. Acho que até por isso os juros... E as ações também prejudicaram bastante. Não, despencaram. A gente tinha... Quando a gente começou a cobertura, acho que a gente tinha a recomendação de um... O pessoal era por volta de 6 reais, alguma coisa assim. Agora está 1,10. Foi uma coisa que a gente errou bastante. Mas ela seguiu o fluxo do setor, entendeu? Então assim, as coisas não aconteceram como a gente tinha previsto. Justamente porque houve um cenário totalmente adverso no segmento eólico. Você quer falar dessa questão das aéreas também? Meio que entrando nesse... Vou aproveitar para falar de alavancagem. Só um comentário rápido. A gente teve JSL do Grupo Sem Para Resultados, foram muito bons. Então esse vai ser o meu breve comentário. Tem na plataforma os relatórios. Tem na plataforma. Vamos entregando nível de rentabilidade excelente. JSL é uma empresa de logística que tem margens muito ruins, muito espremidas. Entregando crescimento de margem, resultados operacionais crescentes. Muito bom resultado também. E falando da questão de aéreas, voltando no tema alavancagem. A Azul tem 1 bilhão de dívida para pagar ou rolar agora no primeiro trimestre. Então com o cenário de... E até o Nishil pode me corrigir aqui. Um cenário de crédito mais restrito. Imagina a dificuldade ou quão caro vai ser para a Azul. Uma empresa que tem uma dívida liquidificada quase 6 vezes. A gente está falando 5 vezes e meia, mais ou menos 5.2 vezes. Qual vai ser o custo de funding dela para rolar essa dívida. E adiciona ainda americanas ferrando com o cenário. Exato. Então piora a percepção de... Americanas não. Tem várias... É verdade. Que é uma nova modalidade agora para se proteger. Tokstock. É verdade. Weezy. Não, Tokstock. West Wing. É. Americanas. Oi Light. Vários banquinhos também. Acho que três bancos pequenos. Pois é. Então o crédito está ficando restrito. No final do dia essas empresas estão tentando se proteger. Pedindo recuperação judicial. E aí acaba que essas empresas vão depender muito da geração de caixa agora do quarto trimestre. Porque é um trimestre que sazonalmente é mais forte. O volume de viagens dispara. Então a expectativa... E a tarifa também dispara. Ajuda bastante em termos de geração de caixa. Então a expectativa é que agora ela gere um caixa e consiga arcar. Na minha opinião, o que está acontecendo com as ações é um pouco de exagero. Porque eu acho que o quarto trimestre vem bom ainda. E ela vai conseguir respirar um pouco. Azul, né? É, azul. A Gol para mim me preocupa um pouco mais. Porque está mais alavancada. Embora o EBITDA tenha crescido e ela ainda está abaixo do pré-pandemia em termos de volumes operacionais. Tem uma dificuldade ainda. Eles dizem que tem... Agora eles não aumentaram a capacidade porque eles não quiseram. Porque eles poderiam. Mas enfim... Eu comprei meu voo da Gol, hein? Espero que se for para falir, fale depois. Ah, então. Mas eu acho que ainda... A grande questão da Gol é que eles têm o grupo Abra, né? Que é um grupo grande que pode dar um respiro. Já fez uma injeção de capital há algum tempo atrás. Aparentemente vai suportar uma nova injeção de capital agora com... Ou era a americana que tinha participação na Gol? United? Não, o United tinha o Cold Share com a Azul, né? Putz, me fugiu o nome. Mas tem essa parceria também que poderia dar uma injeção de... Tem, tem, tem. Eles fizeram isso, mas esses acordos eles acabam colocando uma cadeira no conselho. Mas é em troca justamente do operacional, do Cold Share. Não é para... É, acaba não fazendo muito volume. É meio que um acordo de cavaleiros, essa compra de participação. Agora, o grupo controlador, que tem a Avianca, a própria Gol, que é o grupo Abra, foi reestruturado. Aí sim, esses caras têm muito mais dinheiro para... Sim, quase todas passaram por Mausbukas. Latam, que era a menininha dos olhos. Latam, Latam, acho que está saindo da RJ agora. É, então, assim... A aérea é sempre complicada, cara. Impressionante. É, assim, é um setor competitivo. É o Bolares lá do... Custo dolarizado e receita em reais, né? Então, assim, toda vez que o real vai para baixo... Sim. Que é o... Tendência. A tendência circular, você se extraposa. E aí, o preço do Jet Fuel, né? Da... Combustível de aviação. Da querosene de aviação é muito volátil. É o mais volátil que tem. Sim. E agora, assim, tem a questão de remuneração também. E com o aumento, né? Do preço do óleo e tal, etc. Mas acaba pegando isso. Passaram uma MP agora de... Que a remuneração dos combustíveis, obviamente, pega. A gente tem alguns estados reajustando as alíquotas de ICMS em relação ao querosene de aviação. Mas o que foi, na minha opinião, um suspiro para o setor foi a isenção de ICMS que foi votada numa MP agora no final do ano. E eles têm pelo menos 120 dias de isenção de ICMS. Então, gerava mais ou menos um impacto ali, na média, para as duas companhias, de uns 200, 300 milhões de reais. Então, já também já dá um respiro. Mas o cenário de custos é completamente difícil, assim. Elas conseguiram repassar... A minha recomendação, como investidor, não sou especialista no setor, é que tem setores que você faz a alocação mais tática, né? Ou você ganha dinheiro de curto prazo, etc. Fechar o olho e... Ficar com a aérea. Ficar com a aérea é difícil. E são setores que, historicamente, sempre sofrem muito mais, né? Justamente por conta desse casamento entre receita e custo que você mencionou. No Brasil, ainda mais, né? Então, assim, o cenário, de fato, preocupa as duas empresas. A gente está preparando um material para falar exclusivamente da dívida das duas empresas. Mas a gente tem que monitorar muito esse resultado do quarto tri, porque ele vai ser uma próxia importante do que vai ser feito daqui para frente. A gente até mencionou isso em algumas das nossas notas, na newsletter, Genial Bom Dia, que é em relação ao que tem acontecido com a taxa de ocupação no setor, vis-à-vis o yield, que é o preço da tarifa aérea por quilômetro voado. Então, o que isso me diz? Se o yield está crescendo, basicamente, é que as empresas estão conseguindo impor preço, estão conseguindo subir preço. Só que isso se a taxa de ocupação se mantiver alta. Quando a gente tem o yield crescendo menos e a taxa de ocupação caindo, num período que sazonalmente é muito forte, gera uma dúvida se o consumidor está recebendo bem essa tarifa. Então, isso acaba gerando uma certa preocupação. Então, o resultado do quarto trimestre vai ser muito importante para direcionar o que vai ser o ano de azul e gol. As duas já deixaram claras que 23 não vão gerar caixa. Vai ser mais um ano de pagamento de dívida para lá em 2024 começar a gerar caixa. Mas eles partem de uma premissa otimista de aumento de yield de 5%. Na minha visão, o cenário é muito mais desafiador para aumentar o yield de 5%. O câmbio médio deles é 5,20 no ano. Nosso câmbio aqui médio está 5,80, 5,60. Então, é muito mais alto, uma pressão de custos maior. Então, na minha opinião, tem que ficar muito de olho, muita atenção. Pessoal, para você que quiser acessar a plataforma Genial Analisa, que é onde tem todos esses relatórios, a gente tem, obviamente, o link aqui na descrição. Você pode pesquisar no Google Genial Analisa ou digitar analisa.genialinvestimentos.com.br. Mas tem uma novidade também, que aqui na minha tela, você pode simplesmente... Ali, você tem que olhar... O Nishu estava olhando onde eu estava apontando. Você tem que apontar aqui para esse QR Code, você vai direto para a plataforma. Então, você já abre lá. O Nishu pode mostrar agora, se você quiser, onde tem todos os relatórios. Aí pode compartilhar. Em relatórios, a gente publica e vai direto para cá, antes de ir para os e-mails. Então, vai estar tudo sendo publicado aqui. Os resultados trimestrais vão estar aqui. Então, a gente publicou Vivo, Bansu, B3. A gente não falou de B3, né? VEG, está tudo aqui na plataforma. Em tempo... Saiu o resultado, a gente já sai para analisar. Vira a noite aí. Tem gente que vira a noite, né? Tem alguns analistas malucos aí que ficam virando a noite. Para deixar para você fresquinho no dia seguinte, fazer o 3 de vocês aí, as escolhas, tá? E está tudo aqui, tá? Ah, inclusive, fala do De Frente com o Analista, que é um programa que a gente já fez. Que é isso aqui de baixo. E para quem talvez não goste muito do conteúdo escrito, prefira o conteúdo em vídeo, lembrando que uma coisa não exclui a outra, tá? São análises complementares. Mas a gente tem feito o De Frente com o Analista, que ele é um programa em vídeo, onde a gente comenta justamente sobre o relatório publicado, tá? Vai no YouTube aqui? É. A gente gravou hoje, você gravou hoje sobre... Sobre B3. B3. Eu gravei ontem sobre VEG. Também eu vi o vídeo de Santander, Banco do Brasil. Você chegou a gravar também, né? Então, aqui a gente aqui ao vivo. Deixa eu pegar aqui. É, tem uma playlist no canal do YouTube, que é só... Só de Frente com o Analista. B3, VEG, Carrefour, Banco do Brasil. A gente grava lá no nosso aquário, lá, inclusive. A gente não vê nada. Engraçado que a gente, quando começou esse De Frente com o Analista, o Nichio falou, não, que a gente vai fazer uns videozinhos rápidos. Vai ser assim, sete, oito minutos. Pô, mano, maneiro. Quem não gosta, quem não quer ler, aí chega o Igor Guedes e faz um de vinte e seis. Não, a gente diminuiu esse tempo aí. Estamos devendo para vocês... Não, mas o tempo está ótimo, pô. É que só o dele que estudou. É que o dele... Não, mas é que o dele... Tinha muita coisa. Foi várias empresas, né? Ele fez tudo em um só. Fez um relatório bem completo, de mineradoras e siderúrgicos. Eu lembro uma vez que a gente trouxe o Igor aqui no podcast para falar de várias empresas, ele só falou de Vale. Só deu tempo. Eu acho que é melhor eu fazer outro podcast, aí a gente fala com outro. A gente vai falar de um. Mas está tudo no Genial Analisa. Tem as carteiras também, tá? Por sinal, a nossa carteira top em ações está indo muito bem. Tem a performance atualizada aí. A gente tem que fazer uma atualização aqui. Melhor a gente fazer aqui. Acho que de cabeça, sim, acho que está com um gap de 18% em relação ao IBOB, que está meio que zero a zero, desde que a gente começou. A gente está acima de 18%. Hoje a gente perdeu um pouquinho, porque acho que bancos... A gente não tem bancos na carteira, por causa da volatilidade. Hoje ficou quase um zero a zero. Hoje quem andou foi Bradesco, só. Bradesco andou. Andou quase 2%. Os outros bancos ficaram meio parados. Se você for fazer a média ponderada, deu um 0,4% de alto nos bancos. E a nossa carteira está muito mais em seguradoras, né? Então a gente escolheu estar em financials, estar no setor financeiro, nas seguradoras, porque a gente tinha certeza que a Selic ia ser um pouco mais alta e que as seguradoras estavam não só com um combo de financeiro melhor, que é baseado na Selic, mas também com um operacional melhor. Sim. Show. Show. Show de bola, então. Nishu, alguma coisa a mais? Acho que falou tudo, né? Acho que já falou tudo. Igor? É, a gente... Eu falei aqui, monopolizei metade do programa. Não, eu tentei dividir metade, metade do programa. A gente que gosta de falar, fala, né? Não tem jeito. É, por não abrir espaço para perguntar, mas eu vou deixar o espaço aberto para quem quiser perguntar nos comentários. É que não tinha nenhuma pergunta. Estou aqui à disposição. Então, imagino que algumas pessoas vão assistir esse programa depois que ele já tiver saído do ao vivo, né? Então, pode deixar os comentários. A gente tenta trazer a resposta. Se tiver alguma pergunta, estamos aqui à disposição. E, por favor, acessem a plataforma, enviem para os seus amigos, porque assim vocês ajudam a gente a bater a nossa meta de acessos no final do ano, beleza? É isso aí. E lembrando, tem muito resultado ainda para sair, então vai ter... Só na metade. O pós-carnaval começa a ter também várias outras coisas. O setor financeiro foi na frente, né? Então, para mim, falta poucos. É para o Vitão, por exemplo, elétrico, as petróleo, quase tudo. Eu só tive quatro, eu ainda tenho mais sete pela frente. Boa sorte. Obrigado. Boas noites de sono para você. Obrigado. Pessoal, obrigado, então, por acompanhar. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou acessa lá a plataforma, manda e-mail, pô, chama no Twitter, vem aqui no fechamento de mercado. O contato é super fácil para fazer aqui com o pessoal. Tamo junto, um abraço, falou, até o próximo episódio. Valeu, gente. Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Junião Investimentos para descobrir. E aí 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 E aí